Música A Estância Mimosa começou em 1999 a partir da experiência que a gente já tinha com o ecoturismo no Rio da Prata que se iniciou em 1995. Então a Estância Mimosa desde o início é um empreendimento que tem o ecoturismo na sua alma. Então aqui a gente não quer só encantar os nossos visitantes e mostrar para eles um pouco da riqueza cultural e natural da belíssima natureza da Serra da Bodoquina. Aqui a gente quer mostrar que o ecoturismo, quando praticado com regras, procedimentos ele pode propiciar segurança, lazer, diversão, desenvolvimento regional e um ecoturismo de melhoria contínua e qualidade. E você aproveitar a natureza, mantendo ela intocada para as próximas gerações. O negócio do empreendedor é você entender e perceber que você não está sozinho. E o Sebrae, ele tem todas essas ferramentas e os consultores capacitados realmente para ajudar as pessoas que querem investir ao longo dos anos e observar os seus negócios crescendo com sustentabilidade. A gente fez várias consultorias relacionadas a mídias sociais, a marketing dentro do Sebrae. Como também, o Sebrae sempre trouxe muitas visitas técnicas. Então é muito importante que o polo de ecoturismo foi fundado aqui em Bonito que ele não só aproximou realmente os nossos funcionários de capacitações, cursos, palestras rápidas, como também trouxe os consultores para mais perto das empresas. Para qualquer negócio, vale a pena observar o que o Sebrae pode realmente oferecer. Para nós, da Estância Mimosa, ao longo dos anos, sempre fez muita diferença, principalmente as capacitações. E o Sebrae, ele está sempre de olho também na vanguarda, no que é referência. Então, ele te mostra o que é a tendência. E se você quer crescer mais, é importante você estar alinhado ao que é tendência, mesmo que às vezes não seja algo que é fácil para o seu negócio, mas que tem às vezes uma oportunidade que você não vê pela frente. A gente nunca esteve sozinho, né? No turismo, você não está sozinho. O turismo é uma comunidade. E a gente teve a satisfação ao longo dos anos de receber diversos prêmios nacionais, inclusive um prêmio internacional pelo trabalho da Estância Mimosa. E, recentemente, a Estância Mimosa fez o seu inventário de carbono, né? Para calcular a sua pegada de carbono. E a gente recebeu o selo de Climate Positive, que é um atrativo que sequestra mais carbono do que ele emite. Então, foi um resultado realmente surpreendente para a gente. O nosso projeto de futuro é melhorar a nossa infraestrutura de receptivo. E o nosso projeto de longo prazo é esse projeto de produção local de todos os alimentos que a gente conseguir que possam ser servidos no nosso restaurante. Mas continuar com programas como, por exemplo, Plástico Zero e diminuir cada vez mais a nossa pegada também de carbono, os nossos resíduos, né? Então, trabalhar essa linha da sustentabilidade. E a minha mãe faz a curadoria da nossa loja de artesanatos, que vende artesanatos somente produzidos no Mato Grosso do Sul. E isso acho que é o que a gente quer, grãozinho, grãozinho, e trabalhar para a sustentabilidade, sabe? Assim, para cada vez mais ser reconhecido como referência em sustentabilidade e ecoturismo.